Vixe, que porra é essa? Ah não, bicho, agora vai dar muito medo Amiga? Amiga? Isso aqui não tava aberto? Será? Ai, me susto amiga! Amiga, que susto! Ai, me susto! Ai, me susto! Que diabo de bicho é esse? Não, não mamãezinha, não, mamãe Não, não, não Tá bom pra você? Ai, toco ela Não, não Não, não, não Não, não Aiiiii, pegou, pegou Dai, pegou Volte duas casas, tá queridinha? E tô infectada hein fila da puta, eu vou matar gente hoje Então eu espero que isso te dê um pouquinho mais de coragem pra ser quem você é E fazer o que você tem vontade de fazer Mata ele. vão sentir Tanananananananana vou te explicar o que aconteceu, eu estava com a minha amiga e ela foi agredida, eu tava indo pra delegacia chamar vocês quando eu passei na moto, que agrediram ela Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda, por favor, vem aqui, me ajuda Tá, agora a senhora vai pra parede ali com a mão pra cima, faz favor Eu com a parede, com a mão pra cima, moço, acabei de levantar do chão e eu sou a vítima, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo? Não, não sei senhora, quase ela lá na parede com a mão pra cima Ai, meu Deus Pode revistar com força, pode meter a mão Eu vou infectar Cuidado, maricona, cuidado Calma, mocinho Amiga Que costume desse sangue Olá, boa noite Tu tá parecendo um Chester dançadinha Vem cá Vem cá Vem cá Ai, amiga Meu, meu, meu Pai Por que você tá correndo de mim? Por que? Meu Deus, meu Pai Por que você tá correndo de mim? Por que? Legenda por Sônia Ruberti